Bom dia, tudo bom com vocês? Não consegui abrir o zóio não. Meu Deus! O pior é que não está tipo sol forte, mas as nuvens estão refletindo muito forte a claridade aqui. A gente está aqui em Los Angeles e quando eu estava dentro do avião, eu descobri que estava vindo um furacão para cá. Eu estou tranquilo, porque está falando que ele vai chegar aqui como tempestade tropical. Ele não vai chegar forte aqui em Los Angeles. Mas tem duas coisas que podem acontecer. Ou o furacão chega muito forte, destrói tudo e a gente fica sem casa. Ou o bagulho pode alagar, a energia elétrica pode acabar e a gente vai ficar sem comida. A gente não sabe como o pessoal de Los Angeles está lidando com isso. E a única forma da gente saber mesmo é indo no mercado. Porque lá em Orlando, mano, quando fala que vai ter furacão e o bagulho vai ser sério mesmo, os caras zeram a prateleira de tudo. Então é pelo mercado que a gente sabe se o bagulho vai ser feio ou não vai ser feio. Já basta isso na Flórida. A gente vem para cá e está aqui assim também? Vamos ver. Só entrando mesmo no Walmart. Aparentemente está normal. Está de boa. A gente acha que a galera está acostumada ou não está nem esperando. Na verdade eles não estão acostumados. Na Flórida o pessoal é mais preparado. Entre aspas, né? É porque aqui eles tem terremoto direto, né? Furacão às vezes. Imagina, do nada assim, começa a tremer. Tudo isso? Meu Deus, caiu. Deixa aí, deixa aí. Tem outro lado, ó. Cara forte, ó. Por isso temos que ter o cara forte. Bombado. Vai, mostra que você é poderoso. Enche o ego dele, vai. Carrega o carrinho, mostra a sua força toda. Você viu, né? Só para poder abusar da minha boa vontade para levar o carrinho. Isso aqui é aquele tipo doce. Quando eu vou nos mercados, sabe? Que você olha e fala assim, Nossa, esse doce deve ser dos mais vagabundos que tem. Só que tem a cara tão boa e eu normalmente acho que eu mais gosto. Sempre assim, sabia? Sabe aqueles pão de mel que vêm no mercado dentro de saco? Eu compro sempre desses que eu gosto. Mas cara, vamos levar um sorvetinho? Uns cone? Margem. Porque você não come nada, é você que vai ter que enregaçar. É? Eu que posso escolher o sorvete? Não. Vamos levar um padrão que todo mundo come. Ah. Mas ele não come. Mas eu acho que tem de... Ah não, todos tem cobertura? Sim, todos tem chocolate. Ah, mas ele corta... Esses aí que você tá olhando todos. Ele corta a bolinha de chocolate e come só a casquinha com baunilha, né? Então, eu estou tentando olhar aqui algum que não tenha, mas... Eu só achei um até agora, aquele vermelho ali, ó. Aquele vermelho, vai ser tipo morango aqui, ó. Esses assim, ó. A ideia é picolé. A gente quer cone. Olha que bonitinho esse aqui. Ó. De pêssego. Eu achei um aqui, Edu, ó. Isso vai agradar a todos, ó. Mas é um cia sal de caramelo. Ah, dane-se o Christopher, vamos pegar um que é bom pra todos. Vamos. Magnum aqui, Edu. Esse mesmo, com o chocolatão? Esse mesmo. Esse aqui é bello. Eu acho que o outro foi melhor, hein? Esse aqui, ó. Qual? Você gosta daquele ali, crocante? Não sei, velho. Aquele ali tem amêndoa. E esse tem caramelo no meio, Edu, ó. Tipo, tem a camada de chocolate, aí por dentro tem o caramelo e depois o sorvete. Exato, né? Qual? Dane-se o Christopher, pega esse. Isso? Beleza. Gente, vocês sabem que a gente vai ficar aqui poucos dias, né? Não vai dar pra comer tudo isso. Ah, você conhece o Maicon? É. Eu ainda acho que a gente tá levando pouca água, do jeito que o Maicon ela é. Olha essa lazinha aqui, ó. Fala agora. Não, essa tá com cara de ser boa. Fala pra nós, então. A gente vai sair daqui tudo italiano. A pasta, macarrão. A gente vai passar quatro dias mesmo só? É. Ah, mas a gente tem o Maicola. Não, eu como. Tudo. Você também, Maicola? Não, eu tô falando, o que sobrar eu vou comendo. O que sobrar eu vou comendo. Eu vou moendo, entendeu? Outro culturador de pia, o Maicola vai precisar o Tais Mania assim, o negócio vai estar ali. Não come tudo. Não conheço, mano, nada na época. Como não, Edu? Como, você não conhece Tais Mania? Tem quase 40 já. Um clássico. Tem quase 40, Edu. A gente já conversou sobre isso. Você nasceu em 81, mano. Ah, vai cagar, mano. Tu acha que eu sou o Igão? Verdade, o Igão. Em 80 e pouco, né? Sim. Mano, acho que o meu pai nasceu em 80 e pouco, quase. Sei lá perto daí. A realidade é clara, nua e crua. Vocês podem ser mais jovens que eu, só que eu não sou calvo. Tem muito igual eu. Quando você vai com sua mulher no mercado e... Ah, eu quero bolo disso, quero bolo daquilo. Toma. Fizeram quatro sabores. Você leva um por quatro. Tem chocolate, tem esse aqui que eu não sei o que é de canela. Aí, eu já não comeria esse, entendeu? Aí, tem esse aqui que eu não sei o que é também e esse aqui também não sei. Abre aí pra nós. Vixe Maria. Abre uma cola. Já risa zero. Dá um bite aí, dá um bite. Tá bom? Parece o Aperpite, né? O que é que é isso? Cobra mais. É a notícia, hein? Tem três certinho. E o Christopher não quis, mano. Nossa, mano. Hum. Olha, sobrou um. Vou deixar aqui, Edu, ele. Que bom. Se alguém quiser, né? Pode comer na escola, eu te ofereço uma. Olha Edu, o caramelo saindo junto com o chocolate, ó. Abre Mari, ó. O aplicativo já tá falando pra gente aqui que tem notícias de evacuação no sul da Califórnia. Tá falando que o furacão tá se aproximando rápido e quem mora lá em San Bernardino já tem que evacuar. Você lembra onde que é o San Bernardino? Lá pra baixo. Lembra onde que a gente ficou? Perto do México. Não, pô. É lá onde que a gente ficou. Na... Aquele morro lá? Da casa? É, naquele vídeo lá que a gente fez. Lá pra baixo, então. Perto do México. Antes de vir pra lá, qualquer dia. Não hoje, né? Lembrar é viver. Não, não agora. Amanhã eu vou chover o dia todo. Que delícia. Bem o dia que eu decidi correr na praia. Você não vai. Vamos torcer que não esteja. Vai chover, cara. O furacão tá vindo. Não tem o que fazer. Vamos torcer que não, ué. Deus pode botar o dedinho e fazer assim. E ir pro outro lado. Vai que ir. É, gente. Aparentemente o Walmart tá de boa. Ninguém tá preocupado com esse furacão. Até porque tá falando que vai chegar aqui como tempestade tropical. Mas furacão é uma parada do tempo. É uma parada da natureza que pode mudar a qualquer momento. E pode vir a qualquer momento. Então a gente comprou umas comidinhas ali, né? Pode ficar meio que de backup. Mas a gente acha que não vai vir não. Só vai chover mesmo. Tomara que não alague. Senão a gente vai ficar preso aqui em Los Angeles. Onde que é o pote? É ali do lado, ó. Nem parece o Chipotle. A gente vai almoçar aqui agora e eu descobri que não fala Chipotle. É Chipotle. Chipotle. É. Chipotle. É mó feio. Vou continuar falando Chipotle. Comprei banana no mercado. Vou comer com comida. Já vem que tá madura. Normalmente as bananas aqui vem tudo verde. Chipotlezinho, banana. Pra comprar um refresh? Já comprei. Ai trouxa. Ele falou pra mim, né? A gente só vai passar por aqui pra ir no carro. Aí, ó. Eduarda. Depois do almocinho tem que ter um docinho, né? Tá no de abacaxi agora, mudou? Aqui é pro Christopher. É, é bom. Depois do almocinho a gente veio aqui pra UPS devolver a mala de patinete que realmente ela é legal pra você andar e tal. Só que pra carregar e pra colocar a coisa dentro ela não é muito boa não. Não é muito espaçosa e também tem aquele probleminha de arrastar que eu falei no vídeo passado. Então a gente veio aqui pra UPS devolver a parada. Só não sei onde tá minha carteira, velho. Eu tava com ela no bolso. Será que eu deixei aqui no carro? Eu dei pro Christopher a carteira, né? Não sei, Edu. Não consegui nem dizer. Verdade. Tá com ele. 80 conto. 80 conto? Acho que a Amazon paga. Entregue, graças a Deus. Resolvido. Agora não podemos ficar de boa. Sem aquela mala. Só que a gente vai ter que comprar uma mala pra você, né Edu? Ou coloca tudo na de vocês. Ah, eu... Não sei se vai ter espaço. Eu tô zoando. Não, é que eu não sei se vai ter espaço. Tava pensando. Tô pensando em outra coisa. Essa foi a melhor entregada de mala... Entregada de coisas da UPS do Christopher. Por quê? Só porque a mala custa caro pra caramba e a gente vai receber o dinheiro de volta? Eu vi também. Só isso. Quer falar sobre, cara? Gente, vocês tem que parar com essas coisas. Eu não posto essas coisas na frente de vocês, tá vendo? Vocês já querem me spawnar. Não, não. Ou você fala ou a gente fala. O que que você acha? Não é spawnar. Esplanar é quando a gente emboca. Aparece no arco. É... É coisa normal da vida. É coisa normal da vida. Se arrumou um contatinho na UPS, conta pra nós. Não, só isso. Eu tava assim, aí tava assado, aí olhou assim, aí olhei assado, aí... Falou da tatuagem, né? É, falou da tatuagem, aí já foi um assunto em comum, aí já falou de anime, aí... Opa! Mas tem três dias. Aí só fez assim, ó, cai. Que isso? Pneu já era. Você é pneu? Caramba, falou o pneu do cara. Não, pior que ele tá indo lá pra frente, em vez dele stacionar aqui logo. Ele não percebeu, será? Eu acho que não percebeu. Ah não, percebeu sim, tá tudo piscando. Por que você pode tirar a gente ficar no meio da rua assim, parado? É porque você pode pegar o aplicativo e alugar ele. Ah, ele liga no meio da rua? Sim. Ele vale também pra bicicleta que tão ali, ó. Los Angeles. My favorite city. Gosto muito daqui. Foi bom, foi bom. Não foi ruim, não. Quase que bate aqui, ó. Ah, vai. Mano, você já gravou na câmera aqui em cinco minutos e você encontra tudo. Um pneu furado, quase um acidente. Meu Deus! É, Califórnia. Mas continuando. Achamos o cinema aqui. A gente resolveu parar aqui pra ver quanto custa e como que são as cadeiras, né? Sobe aqui ou é no próximo? Tem uma setinha só aí. MC Theaters. Deve ser aqui também. Vamos só ver o preço hoje. Se amanhã for chover mesmo, igual tá previsto, a gente vai assistir o filme. Beleza. Acho que a gente tem que assistir esse filme mesmo pra poder ajudar os nossos atores brasileiros. Ah, é verdade, é Bruno Marquezinha, né? Exato. Pelo que parece são aquelas poltrona que deita, então é bom. Só vamos ver se vai chover amanhã mesmo, né? Se chover a gente pega. Ô, Cris, tá rolando uma loja de Halloween aqui. Vamos entrar pra ver? Vamos, eu gosto disso. Você vai comprar alguma coisa? Provavelmente. Se tiver uma roupa do Inosuke eu compro. Vai ter. Se tiver eu compro. Que louco! Muito massa. Olha, vou começar por este lado. Nossa, máscara do Diesel. Eu sempre fiz uma dessa, sabia? Muito caro. Muito, sabia não. Se a minha irmã ver isso aqui, ela ia ficar louca, hein? Minha irmã é fã desse aí, aham. É um chocolate que tem uma faquinha dentro. Mais uma faca de verdade? Provavelmente não, é meme, né? Vai ser por causa do desenho desse aqui. Essa máscara é legal, Edu. Só um terrorzão aqui, né? Uhum. Mas tem umas coisinhas legais também. Hum! 70 doll. Aqui, Cris, agora que você tá assistindo, ó. Ah, Edu, essa daqui é mais massa, hein? Nossa! Ó, eu prefiro aquelas máscaras ali, ó. Da Katsu. Caraca, que da hora o boné. Ó. Bravo. Que da hora. Caraca, essa daqui tá massa. Essa aqui é bem melhor. Essa é melhor. Mas essa é melhor do que essa daqui. Essa aqui é bem mais legal. A marca do Tanjiro. Eu tava tentando falar, o que é esse morcego mal feito? Aí eu fui sacar que é a marca do Tanjiro. Ó uma chimela, que legal, gente. Pera que não tem o capacete inteiro. Só metade. Mas da hora mesmo assim. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Decoração pro jardim. Ó o tapetinho. Vocês perderam a melhor parte lá no canto. Qual? Volta aqui. Será que é, Michael? Aí chega lá e é horrível, tá ligado? O Michael vai tingar. O Michael não vai gostar, mas você vai gostar. Harry Potter. Slytherin. Nossa, a melhor parte. Boa essa daqui, ó. Essa fantasia aqui eu usaria, tá? Do pé de laço. Não vai ter o inocente. Também que eu precisava de uma fantasia que cobrisse mais o corpo, que vai tá frio. Não, mentira. Eu tô treinando, não é à toa. Tem que mostrar. Quero um desse. Da hora. Parece Michaeler. Palmeiras, mano. A gente tá indo agora ali pra praça de Santa Monica Pier, porque ali tem um cheesecake factory. Eu sempre tive vontade de comer esse negócio por um simples motivo. Sempre que tem evento de youtuber, sabe? Tipo E3, esses negócios assim aqui nos Estados Unidos, os youtubers comem lá. Já vi a Lanzoca com o Selby comendo lá. Meus amigos iam comer lá e eu nunca comia. Então eu tô com vontade. Eu sei que tem vários docinhos lá, legal. Só que tipo assim, eu não aguento muito, né? Só que os moleques falaram aqui que eles tão a todo vapor. Michael então nem se fala. Dizem que aguenta fuzilar tudo, o menu todo. Não, não. Não falei isso não. Mas não é isso que a gente tá indo gravar? Eu nem gosto de doce, cara. O menu inteiro? Ah não. Você falou do burgão, do macarrão. É, eu falei do hambúrguer. Não corro doce não. Quem vai ter que se matar lá é o sífilista. Ele entra em desespero. Se não for chocolate, eu compro. Eu gosto de doce pra caramba. Então se tiver doce aí, eu vou. Incrível, tem um DJ no meio do shopping. Eu nunca tinha visto, gente. Mercedes elétrica. Primeira vez que eu vejo assim, pessoalmente. Chegamos na Cheesecake Factory. O Cristian tá esperando a gente lá. É bem escondidinha a entrada. Tem que pegar um elevador pro restaurante. É mexicoso o restaurante, mano. Olha, João, aqui é bom pra trazer. Um dia que quando eu falo que minha mulher vier pra cá, eu vou levar ela. Todos são assim, ó. Tipo, tem uma paradinha assim. Ah, a maioria. Legal, né? Vim jantar com a mulher aqui é caro. Ou não? Não. Nenhuma coisa com a Alibar. Sério? Mano, o pessoal chama por nome e o Cristian tá aqui? Tá bom. Então, gente. Eu acho que estão chamando nós. Eu recebi uma mensagem. Ó, é a gente. Obrigado por... Please check in. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui, gente. Porque, igual eu falei, eu acho que eu já vi aqui, mas eu não lembro, mano. Só foi uma vez assim, bem batido mesmo. Olha aqui, ó. Os doces que eu falei pra vocês. Olha o tanto. Olha o cheesecake. É a funcionalidade principal deles. Cheesecake. É o nome do lugar. Mas, ó, tem hambúrguer. Macaroni em cheeseburger. Macaroni, será que é um hambúrguer de macarrão? Oi, pessoal. Bem-vindo à Cheesecake Factory. Meu nome é Ashley. Eu vou para o seu servidor. Qual é o macarrão que você queria? Você começou com algo para beber? A água para mim. Ok. A água. A água para todos. A água para todos. A água, vocês gostam de comer? Sim. Sim, sim. Sim? A água para todos. Sim? Sim, sim. Ok. Gente, o bagulho tem tudo. Ele tem até pizza. Doze dólares a pizza. Peperoni, marguerita, queijo. Mano, é o bagulho pra ser um datezinho assim e a mina não tem o que reclamar. É. Tipo, ela não come tal coisa. Tem tudo. Tem tudo. Até vinho. Deixa eu ver esse pãozinho, deixa eu ver esse pãozinho. Pãozinho chique. Como que chama esse pãozinho aqui? Pão de mel? Não sei. Gostoso, tá? Mas chique, mas gostoso. Eu vou ir com a carbonara. Ok, então a carbonara. O pão e o bacon. Ok. E ele vai ir com o bacon cheeseburger. Ô, o Marco tá arregaçando a manteiguinha enquanto a gente tava conversando aqui pedindo o prato. Carregaçou a manteiguinha. Ha, 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 ha. Chegou. Boomerangue. Escolhida do cofre aqui pra mim. Bacon cheeseburger. E eu achei legal isso aqui, Edu, ó. Que vem separado, tá vendo? Se eu quiser adicionar a cebola, eu boto tomate e alface. Mas eu tenho que botar, ó. O meu tem um macaroni aqui, tá vendo? É tipo um hamburguinho, que aí quando você corta ele, ele tem macarrão dentro. Mas tá bravo. É bom, mano. Eu só queria conseguir pedir outro molho pra comer com batata. Não sei falar isso. Então você já pode começar a treinar. Father sauce. Can I have... Não. Acho que eu pedi ranch, né? Can I have ranch sauce? Please. É muito grande. Hum. Não, é muito grande. Nossa. Muito bom. Mano, não dá pra comer muito grande. Calma, que agora é... Tem que fazer um escudo de como comer. Ó, muito bom mesmo. Isso é difícil comer. Mas é bom. Ele é que é muito grande, mas nossa senhora, é muito bom. Não vai, Douglas. Maikola, conseguiu pedir ranch. Agora, o goi do cofre, né? Fica só gravando, aí não come. Chicken carbonara with bacon. Vamos ver, Maikola, se você tem razão mesmo. É muito bom. Não rola aqui o macarrãozinho na colher, né? Igual eles trebem. Igual a mão do figurino. Deu errado. Tá muito grande esse macarrão. Gostoso. Eu sinto o gosto do ovo. Não precisa só do salzinho, só. Ah, agora tá perfeito, ó. Pimenta também não fica ruim, não. Pimentinha, pimentinha no reino, hein? Perfeito. Não, agora tá sensacional. Acho que eu não vou aguentar uma sobremesa, não, gente. Eu vou passar. A gente agora vai comer doce, comemos salgado, e não aguentamos nem o doce. Eu acho que dá tempo de a gente ir até agora o Hegandese. Meu Deus. É que é meia hora até chegar lá? Não parou, velho. Pelo amor de Deus. É assim então, meus amigos, que a gente finaliza mais um vídeo. Tendo pra casa agora destruído. Porque faz tempo que a gente foi no Chipotle, mas não faz tanto tempo assim. Então meio que deu uma enxada, né? Aí eu tô na rua de Santa Mônica. Ali pra baixo é roda gigante pra ser isso. Vou no GTA V. Louco pra caramba. Agora eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!